Música Vai embora do meu muro Não quero mais nada contigo Não se pode o meu pranto E se eu resolvo comigo Qualquer muro gosta de mim Ver esse alguém maluco Não me espere e fecha os olhos Eu quero que me vença Vai embora, vai embora Esquece esse povo que te adora Vai sorrindo, vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora, vai embora Esquece esse povo que te adora Vai sorrindo, vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vai sorrindo, vai cantando Vai sorrindo, vai cantando Uma franto E se eu resolvo comigo Eu não vou gostar de mim Ver esse alguém maluco Espere e fecha os olhos Não quero que me vença Não quero que me vença Vai embora, vai embora Esquece esse povo que te adora Vai sorrindo, vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vai sorrindo, vai cantando Vai sorrindo, vai cantando Vai sorrindo, vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Geraldo Santos e a música Vai embora